Recording program. monitorização, principalmente através de gráficos, mas a gente precisa também ter formas de prognosticar esse paciente em relação à possibilidade de lesão pulmonar induzida pela nossa ventilação. Então, o prognóstico se inicia pela avaliação do mechanical power, como foi mencionado anteriormente, paciente que tem a necessidade de utilizar uma energia suficiente que gere no cálculo de mechanical power valores acima de 17 ou segundo alguns autores, 15 joules por minuto, você vai ter maior chance de levar a lesão pulmonar desse paciente. Então, muitas vezes a mechanical power, a gente está tentando ventilar com uma estratégia que gere uma mechanical power menor, mas isso está sendo insuficiente para levar uma saturação adequada desse paciente. Então, é preciso que tenha uma tenda que ou a mechanical power está elevada por inadequação da ventilação ou por incapacidade de ventilar, de saturar adequadamente o paciente assim que se gerar os seus tecidos periféricos. De qualquer forma, manter a ventilação com mechanical power mais elevada que 15 ou 17 joules por minuto vai ser um fator prognóstico negativo. A falta de resposta à utilização negativo. A falta de resposta à utilização da PIP também é um prognóstico ruim, significa que o paciente está mantendo uma relação ventilação-perfusão que não se consegue corrigir com a elevação de PIP e levar PIP a valores muito altos. Vai consequentemente trazer alteração dinâmicos. Então, é um fator a ser colocado na balança. Até que ponto eu vou conseguir aumentar essa PIP sem causar efeitos tão deletérios que tornem limitante essa elevação da PIP? Então, se a gente tem que ter um driving pressure acima de 15 centímetros d'água, quando há necessidade disso, também significa que o paciente tem um mau prognóstico. Mas se ele não precisa e a gente está utilizando a driving pressure tão alta, então o risco não é pela necessidade, sim, por hiatrogenismo. Então, manter um driving pressure sempre possível abaixo de 15 centímetros d'água. Muitas vezes a utilização da posição prona favorece a melhora da relação PIO2-FO2. Então, aquele pulmão que está com síndrome de angústia respiratória ou que tem alguma inflamação importante ou aspiração pulmonar, a posição prona muitas vezes auxilia nessa melhora da oxigenação tessidual, da troca gasosa através da membrana avela capilar. Isso porque, como foi dito nos outros vídeos relacionados ao assunto, quando você põe o paciente na posição prona, o peso do mediastino para de interferir, de atrapalhar na expansão pulmonar. E a ventilação mecânica acontece de forma melhor na região não dependente, que não é influenciada negativamente também pela pressão das vísceras abdominais. Como a distância anterior e posterior não é muito grande, a relação ventilação-perfusão acaba melhorando nessa posição e é muito benéfico para alguns pacientes com o pulmão que não está muito bom. Mas quando a resposta à posição prona começa a falhar, também é um fator de prognóstico bastante preocupante. E a redução do volume pulmonar, seja por cirurgia, redução real do volume pulmonar ou redução funcional através da alteração setorial de complacência, que faz com que haja uma heterogeneidade dessa complacência e a ventilação fica mais prejudicada quando você tenta manter aquele volume corrente no paciente, que previamente saudável, aquele volume que se distribuía igualmente no pulmão, vai encontrar dificuldade em algumas regiões de menor complacência e vai acabar hiperexpandindo a região de complacência normal, levando a lesão do tecido que era previamente saudável. E a outra observação importante é a atenção no paciente com ventilação monoculmonar, que deve ter uma redução do volume corrente, reduzindo do volume habitualmente calculado, 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Aqui no paciente com ventilação monoculmonar, volumes de 5 a 6 ml muitas vezes são satisfatórios e necessários para que haja uma redução do risco de lesão pulmonar. Manter uma pipa em torno de 5, uma pressão de clator em cima de 25 cm d'água para que não haja risco de lesão pulmonar. Existem as ferramentas de prognóstico, como a LITOS SCORE, que considera várias situações, tanto as situações predisponentes quanto os fatores modificadores de risco. Então, os fatores predisponentes são geralmente relacionados à própria doença pulmonar, como choque, aspiração, sexo, pneumonia, trauma de alto risco, paciente fumante. E os fatores modificadores são o otirismo, a insuficiência hepática com hipogalbuminemia, o paciente grande obeso, entre outros. Sugiro que dê uma pausa nesse vídeo para ver os detalhes mais significantes dessa ferramenta, bastante interessante na avaliação de prognósticos de lesão pulmonar induzida ou associada à ventilação mecânica. Essa outra ferramenta, a ARISCAT SPOR, também traz algumas variáveis importantes, como a idade, a saturação prévia de oxigênio, o tipo de incisão cirúrgica, a duração da cirurgia, se é de emergência ou não. Então, alguns fatores que levam a encarar o paciente como maior ou de menor risco. E a filosofia hoje, entendida antes, acreditava-se que deveríamos manter esse pulmão aberto a todo custo, mas hoje já se entende que essa abertura deve ser cuidadosa. Devemos ter atenção não só na abertura, mas atenção também na deflação do pulmão. Quando o pulmão começa a sua fase de repouso, onde é muito importante que evitemos aquele fechamento total dos alvéolos. Então, o cuidado de ventilação sem tentar utilizar volumes excessivos, pressões excessivas e frequências muito altas que levam fatalmente a aumento da utilização de energia na ventilação com aumento da chance de lesão pulmonar. Os objetivos, então, são individualizar a ventilação, mas mantendo sempre pacientes de ventilação mecânica com pulmão saudável, com placência normal, manter uma ventilação com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. E naqueles pacientes com diminuição funcional do tamanho pulmonar, na alteração regional de complacência, reduzir esse volume, 4 a 6 ml por quilo de peso, muitas vezes é um volume que vai ser satisfatório e essa redução se torna necessária em muitos pacientes com doença pulmonar do tipo síndrome de angústia respiratória, porque, se não reduzir, vai causar aumento da lesão pulmonar. E o peso predito é calculado por várias fórmulas, a mais utilizada sendo essa fórmula que utiliza apenas a altura, uma vez que é importante entender que o tamanho do pulmão está mais relacionado com a altura do paciente, não com o seu peso real. Preciso esquecer o peso real no cálculo do volume corrente. Então, a altura do paciente, menos 152,4, esse resultado é multiplicado por 0,91, e no homem se soma 50, na mulher se soma 45,5. Esse é o resultado do peso predito do paciente, a partir do qual vai ser calculado o volume corrente. manter uma pressão de platô em torno de 30 centímetros d'água no máximo, na ventilação monopulmonar em torno de 25 e individualizar a PIP. A gente entende que o indivíduo normal, com pulmão saudável, a ventilação com PIP de 5 é satisfatória e importante. Mas em pacientes que apresentam uma relação PAO2-FO2 diminuída, muitas vezes há necessidade de aumentar essa PIP para melhorar a complacência pulmonar, reduzir a chantagem e, assim, melhorar a relação ventilação-perfusão, sempre atentando para os riscos de alterar a hemodinâmica do paciente. Pacientes com menor reserva cardiovascular, menor volemia, podem apresentar resposta inadequada a esse aumento do valor de PIP. Então, sempre aumentar de maneira lenta e observar a resposta. Pacientes com doença pulmonar, aspiração, com síndrome de augusta respiratória, muitas vezes manter a saturação em torno de 88% a 92%, é uma condição de tolerância para que não se utilizem valores muito elevados de volume corrente nem de pressão para diminuir o risco de lesão ou de piora da lesão. Lógico, pacientes com pulmão saudável, a saturação sempre acima de 94%, 95%. A PAO2 também, nesses pacientes com doença pulmonar, manter pelo menos entre 55% e 70 milímetros de mercúrio. Diferente do paciente que tem pulmão normal também. Sempre avaliar a relação entre PIP e fração inspirada de oxigênio, uma vez que essa saturação não responde bem àquela fração inspirada de oxigênio, aumentar um pouco a PIP e associar a PIP a pequenas elevações da fração inspirada de oxigênio, sabendo que frações muito elevadas vão levar fatalmente à destruição de surfactante e piorar a situação desse pulmão, que vai apresentar aumento da tensão superficial e maior dificuldade de expansão inicial dos alvéolos. Maior dispende de energia, maior risco de volutrauma, barutrauma, biotrauma, sempre evitando acidose importante. Pacientes com pH acima de 7,15% é o ideal. Abaixo disso, o prognóstico também piora bastante. Lembrar que a driving pressure é excessiva, também é deletéria para o pulmão. Então, manter uma driving pressure em torno de, pelo menos, abaixo de 15 cm d'água, evitar valores acima, lembrando que a driving pressure é igual à pressão de platô, menos o valor da PIP, e evitar a mechanical power acima de 17 cm, perdão, 17 joules por minuto. A mechanical power acima disso, ela é deletéria e devemos evitar a todo custo. Se, por acaso, não consigo trazer uma oxigenação tessidual com valores abaixo disso, o prognóstico também é bastante piorado. E o stress index também deve ser mantido em torno de 1. Isso aí é trabalhado de acordo com a frequência respiratória ideal, o volume corrente ideal e a pressão de admissão ideal. que, por acaso, a gente observa na curva de pressão ao tempo, em paciente ventilado com estratégia de ventilação controlada a volume. Uma curvatura, onde deveria ser uma reta de ascensão na fase inspiratória, essa curvatura, quando tem concavidade para baixo, significa que esse paciente tem um stress index menor que 1, ou seja, ele está sendo pouco ventilado. O volume corrente pode estar pequeno, a PIP pode estar pequena. Você está permitindo que esse paciente dê recrute, que ele gere a telectasia na fase inspiratória. E na fase inspiratória, ele recruta, ele abre o alvéolo. Então, ele fica recrutando e desrecrutando, e isso leva a dispêndio energético, é muito deletério para o pulmão do paciente também. O outro extremo é o paciente com hiperdistensão, com stress index maior que 1, ou seja, aquela curvatura com concavidade para cima. Esse paciente, você tem que reduzir seu volume corrente, ou a PIP, ou a frequência respiratória. De alguma forma, você tem que reduzir o dispêndio energético causado aqui para que tente trazer de volta um caso ou outro para o stress index igual ao próximo de 1. Lembrando sempre que esses valores mencionados à esquerda, dry impression, mechanical power, stress index, eles se mantêm na ventilação humana pulmonar, com exceção do volume corrente que pode ser necessariamente diminuído, 5 a 6 ml de peso previsto. Pressão de platô também, muitas vezes, necessário reduzir e se conseguir ventilar adequadamente, então, abaixo de 25 cm d'água, esse pulmão está mais protegido. O quirofque publicou em 2020 essas estratégias de ventilação, ou no paciente com pulmão normal, paciente sem risco de lesão pulmonar, aquela ventilação protetiva mencionada anteriormente, 6 a 8 ml por quilo de peso predito para um volume corrente, uma driving pressure baixinha, o mínimo possível, nesse pulmão, pelo menos abaixo de 13, com uma pressão de platô abaixo de 16, e assim sucessivamente, manter uma saturação acima de 92, um apreciador normal, e a posição prona vai depender da cirurgia, se há necessidade pela cirurgia sim, senão não tem indicação formal aqui de utilizar. O bloqueador neuromuscular pode ser utilizado, dependendo da cirurgia, mas naqueles pacientes com risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação, ou associada à ventilação, tenha ou não risco de síndrome de angústia respiratória, mas o risco pequeno, então, não modifica muito, talvez tolerar uma driving pressure um pouco maior, avaliar a necessidade de uma PIP maior, dependendo desse risco, e naqueles pacientes com alto risco, já com síndrome de angústia respiratória instalada, e aí sim, pela heterogeneidade de complacência, talvez seja necessária a redução do volume corrente, e aí muitas vezes essa redução tem que ser drástica em pacientes com aquele baby lung, pulmões muito reduzidos funcionalmente, manter também uma PIP que vai sendo aumentada progressivamente, de acordo com a necessidade de melhora da relação PO2-FO2, e a frequência respiratória adaptada à necessidade do paciente, de acordo com o resultado, com a resposta da sua pressão parcial de óxido de carbono, de acordo com a capnografia. Aqui algumas sugestões de auxílio no paciente que está desenvolvendo doença síndrome de angústia respiratória, muitas vezes há necessidade de associação com alguma forma externa de oxigenação do paciente, para dar um pouco de repouso, diminuir o dispêndio energético naqueles pulmões, cuidar para que não haja excesso de fluido no paciente, a hiperhidratação é deletéria, como é mencionado em todos os guidelines do ERAS e do Projeto Acerto, que tentam diminuir a hidratação desnecessária, considerando essa hidratação uma medicação como outra qualquer, e como todo tratamento existe indicação, contra-medicação, overdose e assim por diante. A utilização do bloqueador neuromuscular, às vezes, é necessário em alguns pacientes que não estão apresentando uma... Principalmente em pacientes de terapia intensiva, quando começa a aparecer a sincronia de ventilação, o paciente começa a apresentar alguma rigidez muscular, ou o paciente está brigando com o ventilador, então se tem a sincronia, a utilização do bloqueador neuromuscular é muito bem livre. A indicação eventual da posição prona, a utilização da PIP, e uma atenção especial ao recrutamento, manobra de recrutamento, que hoje é considerada uma prática bastante questionável para se fazer de maneira regular. Então, a utilização de driving pressure reduzida, eventual necessidade de esteroides, e a oxigênio-terapia que deve ser feita com a FA2 a menor possível. E o outro ponto, entre os mais importantes, o cuidado com o volume corrente, que deve ser um volume corrente reduzido. Hoje, a recomendação do ARDSnet, que recomenda pelo menos uma PAO2 entre 55 e 80, nos pacientes mais graves, mas naqueles pacientes que têm a possibilidade de atingir valores mais elevados, a mortalidade se reduz bastante. E aqui, de novo, a ARDSnet com algumas recomendações importantes. De acordo com o caso, escolher a ventilação assistida, se ele consegue se manter numa sincronia adequada com o ventilador, ou controlada se ele apresenta a sincronia. O volume corrente, de novo, entre 4 a 6 naqueles pulmões piores, mas podendo utilizar volumes maiores em pulmões não tão comprometidos. Pressão de platô, como disse, abaixo de 30 centímetros d'água. Manter uma relação em vezes tal que tenha tempo suficiente para gerar um fluxo inspiratório em torno de 60 litros por minuto. E se houver piora nesse paciente, se houver necessidade de emprego de pressões muito elevadas, reduzir ainda esse fluxo para 40 litros por minuto. E, para isso, tem que aumentar o tempo inspiratório, seja mexendo na relação em vezes ou reduzindo a frequência respiratória. A pausa inspiratória, além de permitir uma troca gasosa eficaz, devido ao tempo de repouso daquele ar próximo à membrana velocapilar, permite a gente a mensuração da pressão de platô de uma maneira mais fidedigna. Então, essa pausa respiratória deve ser entre meio a um segundo. Alguns autores consideram a possibilidade de até dois segundos de pausa respiratória, que na maioria dos pacientes vai ser excessiva. Sempre mantendo esse paciente com aquele volume corrente pequeno, uma frequência respiratória que não seja muito elevada, e o recrutamento ao violar, como foi mencionado, deve ser reservado para situações muito especiais. Hoje não se considera a manobra de recrutamento uma manobra a ser utilizada de maneira rotineira. A literatura já mostra que isso leva a aumento da morte e mortalidade e alterações hemodinâmicas importantes. De novo, nos pacientes mais graves, pelo menos saturação de 88 a 95 e com a PaO2 entre 55 e 80. E sempre que precisar, para manter esses valores mínimos, se precisar aumentar a FAO2, a gente tenta aumentar também a pressão positiva e inspiratória final para tentar melhorar o recrutamento ao violar através da utilização de PIP e não de manobras específicas de recrutamento para tentar não utilizar frações inspiratórias muito elevadas, como disse, são bastante deletérias. O professor Cavalcanti foi um dos pioneiros na demonstração de que a manobra de recrutamento pode ser deletéria, pode levar a aumento da mortalidade em 7 dias e em 28 dias, então ela não deve ser utilizada rotineiramente. Atenção, então, principalmente ao fator FO2, como foi mencionado, e lembrar de personalizar essa ventilação de acordo com a monitorização e tentar ajuste integrado dos parâmetros ventilatórios, evitar hiperhidratação, como disse o projeto ERAS, o projeto ACER, a hiperhidratação leva a uma série de complicações, leva a diluição, a hemodiluição, com a diminuição da concentração de hemácias e de fatores de coagulação, piorando quando é em excesso a oferta de oxigênio pressidual, a chegada de lipóscopo, as feridas cirúrgicas, diminuição da chegada de proteína. Então, até certo ponto, em algumas situações, a hemodiluição é favorável por melhorar a reologia, o sangue fica mais fluido, a viscosidade diminui e a microcirculação é favorecida, mas em excesso vai causar danos, levar a aumento de infecção pós-operatória, aumento de situações de decência cirúrgica, então isso tem que ser feito com muito cuidado. Além de aumentar o peso do pulmão, piorar a troca gasosa em membrana alvéolo-capilar, aumenta o tempo de internação, aumenta o tempo de retorno de função gastrointestinal, então a hidratação deve ser muito individualizada também. Muito interessante utilizar técnicas regionais que evitem a ventilação mecânica quando possível, ou que melhorem a ventilação espontânea após a extubação do paciente, já que o paciente com algumas técnicas regionais, ele não vai ter dor para respirar profundo, para inspirar, para tossir, ele mobiliza a secreção, então é uma questão bastante importante para ajudar na mobilização precoce, que é um dos fatores mais importantes no retorno de tudo isso, no retorno da função intestinal, melhora da função diafragmática, e isso tudo associado leva o paciente a levantar mais cedo da cama. a se mobilizar, diminuir a chance de infecção, inclusive respiratória. Então, é uma associação de fatores bastante benéficos ao paciente, a preocupação com essas variáveis. E aqui, a sugestão de Garcia, público em 2021, a possibilidade da utilização da ventilação mecânica mecânica em alça fechada. Então, comparando aqui a utilização com controle manual, ou com controle mecânico convencional, ou através de alça fechada, que vai utilizar os parâmetros de monitorização para guiar a ventilação mecânica do paciente. Isso conseguiu diminuir a pressão de pico, conseguiu melhorar algumas variáveis, e é uma possibilidade futura de manutenção do paciente em ventilação mecânica com estratégias que podem trazer mais benefício ao paciente. Terminamos aqui, nosso terceiro vídeo sobre estratégias de ventilação protetiva. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem o like, compartilhem a nossa aula, e se inscrevam no nosso canal. Participem com a gente, mandem mensagens, comentários, dúvidas e críticas também. Muito obrigado pela companhia. Obrigado. Obrigado.